Tá. Então vamo lá, né? A gente tá aqui, à prova de tudo, mais uma vez. Todos nós juntos novamente tentando sobreviver sem fazer nenhuma máquina, nenhuma máquina de ciência, nem alquimia. Então vamo lá. Deixa a tuba comer e também é o bom dia dos caras. Enfim, vamo lá, né? Antes de tudo, a gente decidiu que receitas valem, estão valendo, sim. Graças a Deus. É uma boa pra gente aprender algumas coisas e também ganhar sanidade com isso, porque a gente no caso não vai ter. Então eu acho que isso daí é uma boa até, porque a gente não... Como a gente não tinha muito o que fazer, na verdade, como a gente não tinha muita opção pra isso, então... Como a gente não tem muita opção pra nossas receitas, eu acho que é bom a gente até aprender algumas, né? Então eu decidi fazer o seguinte. Todo final de episódio, a gente vai abrir cinco daquelas palhas lá rolando. Eu não sei o nome daquilo, cara. Se alguém souber, pelo amor de Deus, me avisa. Porque eu não faço a mínima ideia do que pode ser aquilo. Tá, mas enfim. Vamo lá. Primeira coisa que a gente vai fazer hoje, que vai ser pegar pedra, com certeza. A gente tá necessitando pegar isso. A gente tem pouca grama, mas tem pouca graveta, mas... Whatever, né? Quem liga pra isso? O que precisa disso hoje em dia? Falar nisso, eu não tenho madeira aqui. E daqui a pouco vai anoitecer. E... Eu vou ter que continuar assim, né, no momento. Enfim. Vamo aprender um novo bagulho aqui, que era o baú. Que eu, sinceramente, não vou utilizar agora, porque não vale a pena. Além disso, tá chovendo e se cair um raio na minha cabeça, eu com certeza sei que eu vou queimar um baú. Então, a melhor coisa que eu vou poder fazer agora não é... Não fazer baú. Enfim. Vamo deixar isso daqui no chão. É... A gente tem que aproveitar o seguinte. A gente tem que aproveitar o máximo de luz que a gente tem. E o tempinho que a gente pode aproveitar no escuro pra fazer isso daqui. Começou o grito, aí a gente já começa a correr, tá ligado? Tipo assim. Putz, gorila. Putz, gorila. Cara. Não faz isso, jogo. Deixa eu controlar a luz aqui do meu jeito, hein. Se a Tchara aparecer pra me visitar, eu tô ferrado, sabe? Eu acho que isso daí é uma lei já, sabe? Tá ligado? É desse gênero. Enfim, vamo lá pra cima de novo. Vamo deixar isso daqui na nossa base. Porque também, né? Não é sempre que a gente vai ter isso. Enfim. Sabe o que eu tava pensando em fazer? Um caminho. Tipo assim. Um caminho de árvore, sabe? Tipo assim. É como se a gente fizesse a estrada praticamente com árvores. Pra gente ter um guia pra onde a gente tá indo, sabe? Porque, olha só onde a gente tá. A gente tá no meio de um lugar estranho. Enfim. Na verdade, a gente pode até fazer isso daqui. Mas pro verão. Porque a gente vai necessitar também que o jogo me ajude. Ou seja. Vamo ter que vir pra cá. Eu acho que a nossa base pode ser, tipo... Em frente pra cá. Tipo, a gente coloca umas árvores aqui, assim. Pra frente. Aqui em frente, assim. Aí, vamos supor. Aí, as nossas árvores vão ligar assim pra cá. Assim pra cá. Tá ligado? Vai ser nesse nível. Por quê? O que eu tô fazendo? A gente tem que pensar... É... E como a gente vai fazer isso? Tipo assim. Eu não sei que nível de explicação eu posso fazer isso. Meu pai do céu. É... Não é sempre que a gente vai ter a opção de... Se esfriar por conta de alguma coisa. Não vem, Charlie, por favor. Obrigado. A gente não sabe quando a gente vai ter a opção de fazer alguma coisa. Só que, tipo... Ah, legal. Posso vir pra cá. Não vai queimar nada. Então, beleza. Mas, enfim. Como a gente tá se preparando pro verão. Qualquer coisa pode queimar. Além disso, árvore. Então, a gente vai ter que fazer um espaço pra não queimarem, sabe? Eu acho que metade das coisas que eu expliquei agora. Não foram entendidas. Mas... Mas, pra frente, vocês vão entender. É certo. Enfim. A gente precisa de pedra. E a primeira coisa que a gente vai fazer. É preparar uma fogueira. Porque... A única coisa que a gente pode marcar no mapa com... Pode marcar no mapa. E... A gente possa encontrar mais fácil, sabe? Enfim. Eu queria muito que essa chuva acabasse. Eu tô ficando muito molhado. E, além disso, ainda eu tô perdendo sanidade. Meu pai do céu. Não. Eu não tô perdendo sanidade. Como assim? What? Pera. Pera. O guarda-chuva de flor aumenta a sanidade, cara. Sério. Eu não sabia dessa. Lau. Vamos pegar mais pedra, porque... Do mesmo jeito. A gente ainda vai continuar necessitando. E... Assim, vamos lá. Esqueci de explicar algo muito importante pra vocês. É... A gente pode deixar item prefeito... No nosso invento... No nossas aves, né? Pra... Por causa de a gente necessitar, né? E aí, uma coisa que a gente vai mais necessitar é fazer isso, porque... A gente não sabe quando a gente vai poder... Ah! Vai, madafoca! Pera, porque eu não posso te matar? Pera aí. Tchau. Enfim. Pera aí. Isso é uma corda? Uh! Eu queria muito ter uma... Uma receita pra lança, cara. Se eu tivesse uma lança... Cara, eu sei que eu tenho uma lança agora, mas... Se eu pudesse preparar já... A gente tinha pedra aqui na frente, eu não tinha percebido isso, mas tudo bem. Se a gente já pudesse preparar algo do tipo, seria muito bom. Enfim, vamos deixar isso daqui pra frente... Pra cá, sim? É. Não é tão ruim, assim. Enfim, a gente precisa de seriedade, a gente precisa se secar, se secar, porque, né? Não tá... A gente tá necessitando mesmo. E... Enfim. Como eu disse. A gente sempre pode deixar alguma coisa pré-feita. No caso, construções, né? Não esqueçam disso. E... A gente ainda pode aproveitar pra... Comer muita cogumelo? Não. Beleza. A gente ainda pode aproveitar pra fazer... É... Tirar um espaço no nosso inventário. Então... Tá, aí é dica, né, mano? Pô. Enfim. Vamos lá. Deixa isso aqui. Vamos voltar a ser o Homem Palha novamente. E pegar umas árvores enquanto as outras não aparecem, né? Eu acho. Cara, eu não sei. Dizem que quando essa árvore fica... Fica avermelhada, ela dropa duas... Duas frutas. Eu não sei se é esse caso, sabe? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar. Na verdade, a nossa começa... Só pra gente marcar a nossa começa. Vai ser aqui, assim. E... Aqui. Tanto faz. Eu nem sei por que eu tô com isso ativado. Nem era pra eu ter ativado isso daqui. Mas tudo bem. Depois eu desativo. Eu tô com preguiça de fazer isso. É isso que dá. Você junta dois jogos e... E você fica assim. Sem saber o que você tem que ativar e o que você não tem que ativar. Enfim... Uma coisa que a gente pode fazer como defesa também. Eu acho que é muito, mas muito bom. É... Pegar grama enquanto a gente não tá... Enquanto não tá de noite, né? Porque... Eu não quero morrer no meio do escuro. Então a gente vai vir pra cá também pegar isso. Vamos lá. Pra frente. Uma coisa que eu acho muito bom. Que vai servir pra gente se defender. Mais pra frente, né? No caso. Vamos ser... Essas triguardas, né? Cara. A gente tem que aproveitar o máximo possível da natureza, cara. E a gente não tem essa opção. A não ser... Se defender com outros... É... Com coisas naturais. Então... Porque a minha única fonte de defesa no momento tá sendo um chapéu de grama. Um... Uma armadura de grama que não deve segurar muito também, né? Pelo que eu sei. Oi, cavalo. Tudo bom? Vocês já pensaram em quebrar umas árvores pra mim? Hein? Hã? Interessados? A gente poderia fazer isso, né? Puts. Isso seria muito bom, cara. Mas, enfim. Dia 4 de... Dia 4 de... De quando mesmo? De primavera. E... O que a gente tá fazendo agora é procurar mais grama. Porque, né? Um homem grama que não tá... Não tá podendo... Ficar sem isso. Mas, é claro, né? São coisas fundamentais da gente. Grama, graveto... Flint. Da gente eu tô falando no jogo, tá? A gente não precisa de grama, graveto e flint na nossa vida real. Pelo menos eu acho, né? Enfim. Pega isso rápido. Não, não. Amigo. 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 Isso, garoto. Fica ali. Sai. Só vaza. Vocês já pensaram em não me atacar, por favor? Não, não. Só pra... Não querendo atrapalhar, sabe? O bom que o nosso objetivo pode ser... Eu tava pensando aqui, pra gente zerar de vez essa... Essa... Parada toda aqui. Seria... Pular de mundo. Eu não sei se eu já falei isso. Eu não lembro. Sabe? Acho que como eu disse. A gente tem que se preparar pro verão até a gente achar alguma coisa pra a gente... Pelo menos sobreviver uma parte disso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer... É essa ideia de criar caminho com... Com as árvores. E assim a gente pode aproveitar as coças. Enfim... Vamos voltar pra casa. O som da natureza. Olha que coisa linda, né? Parece até que aqui no Rio de Janeiro... Tiroteio. Oi? Não, tiroteio não, gente. Brincadeira. Ou não, né? Depende de vocês pra descobrirem. Passe aqui no Rio. Vocês vão abandonar. Enfim. Vamos fazer outra... Outra fogueira dessa. Deixar aqui. Eu posso fazer outra armadura já. Olha que legal. Nem parece que eu precisava disso. Mas tudo bem. Vamos tentar spawnar mais um amiguinho aqui. Queimar uma árvore. Infelizmente eu não quero spawnar mais um amigo. Na verdade eu só quero quebrar a árvore pra conseguir mais... Mais fruta. E... Pra poder plantar, né? No caso. E o que que aconteceu? Vocês tão ouvindo isso? Eu acho que não, né? Eu acho que assim, não tão ouvindo isso, né? Tá muito perto? Mano, eu tinha ouvido... Eu jurava que eu tinha ouvido aquele guardião. Hello, my baby. Hello, my baby. Enfim, ouve. Bom, enfim. Vamos lá. Uma coisa que a gente pode fazer. Primeira coisa, sabe? Além desses caminhos... Eu não sei o que fazer aqui. Porque, assim... Vai ser difícil pra caraca. De lidar com essa situação. Enfim. Vamos dar uma explorada aqui na caverna. Vamos tentar achar as outras peças. Porque... Por enquanto, o que a gente pode fazer à noite é isso. A gente não pode ficar quebrando muita árvore. Pra não perder muita sanidade. Então... Já que é a nossa opção... Na verdade, eu não deveria ter vindo pro deserto, mas... A gente não vai abrir mais nada aqui. A gente só vai aproveitar pra... Achar algum... Alguma peça por aqui, sabe? A gente vai ter que andar por aqui. Eu tô vendo que tá tendo um cachorro. E eu não quero voltar nem a pau. Eu já tô... Eu já tô percebendo isso. Tô sentindo já essa... Esse olá, gente. Olha isso. Que coisa linda, né? Cara, eu queria estar aqui pra abrir toda essa espalha de voadores aqui. Enfim, né? A gente não pode. No momento, não. Mas a gente vai até o final da série. Da série, não. Do vídeo. Do vídeo. Não é o final da série, segundo episódio. E o que a gente encontra? Meu pai do céu. Pera aí, gente. Vamos aí. Aquele dali não pode acordar. Aquele dali é o bispo e ele ataca de longe. Se a gente não tiver velocidade suficiente pra sair de perto dele, ferrou, sabe? Eu acho que... Passar um ano sobrevivendo pra todos os lugares é muito ruim. Corre. Corre. Pega muita distância, filho. Só pega. Isso, meu querido. Lindo. Best person ever seen. My life. Enfim, eu também não sei porque eu tô com... Eu tô com um chapéu de... De grama. Eu... Eu... Enfim, vamos participar... Vamos passear nesse deserto aqui enquanto isso. E tentar achar alguma coisa. Até o momento, nada, né? Porque... É estranho. Sinceramente, é estranho ficar sem fazer item. Porque, assim, pra mim, eu já estaria com... Com as minhas máquinas já feitas, sabe? Assim, eu já teria pensado... Ah, vamos fazer uma base aqui. E depois procurar uma base ali. E ir com o elefante. Eu não pensei nisso. Vamos juntar com o elefante na nossa base, cara. Com o elefante é uma boa ideia. É uma boa forma de a gente se proteger também. Além disso, uma carne depois não... Né? Não é uma ideia. Vamos tentar juntar com o elefante na nossa base enquanto isso. Agora, a chuva acabou, velho. Preciso urgentemente de flores. Então... Let's go for them. Fale da chute, bro. Eu acho que minha fome dura mais meio dia, provavelmente. Por aí, né? A gente acha, geralmente, 75 de fome. Então, mais meio dia são os 35. 75 é... Oi? Como é que é, Messi? Faz essa conta aí direito, mano. Tá, pra onde apontou eu só... Só bujosa aqui, pra cá. Eu acho que pra quem não sabe, né? Tem como achar um coelhefante assim. Você vai procurando as pegadas e... Acha. Quando ele fala alguma coisa, quer dizer que ele já está perto. Então, eu posso pegar essa flor aqui e achar o nosso amiguinho. Enfim, vamos ver se ele está aqui. Vem cá, meu filho. Vem. Só vem. Isso, garoto. Olha só. Você foi convidado pra participar da minha base. Convidado, eu quero dizer... Você foi obrigado a participar da minha base. Ponto final. Eu preciso de mais flores aqui. Eu só preciso de mais duas pra provar a chuva. Eu acho que é isso. Sim, são isso. É isso mesmo. São seis flores. Enfim. Obrigado pela sua participação. Estou falando com o coelhefante, mas também a graça de vocês, tá, gente? Seus lindos. Enfim. Vamos fazer a primeira marcação aqui. Aparentemente, a gente tem um caminho pra cá. Que se cruza com outros aqui. Então, nossa ideia vai ser... Passear um pouco. Criar um lugarzinho pra cá. Rente ao caminho. E assim a gente tem ideia do que a gente vai fazer. Vamos tirar essas árvores daqui. Porque eu não quero mais. Obrigado. Oi, coelhefante. O que que tu quer? Eu acho que é quando muda de cor, cara. Vamos testar essa árvore aqui. Que eu acho que ela vai dar uma flor também. Ih, não. Ela não me deu uma flor. Fui ludibriado. Meu pai do céu. Tá. Vamos quebrar mais aqui. Sério. Por favor, não spawna o mostro. Pelo amor de Deus, jogo. Se bem que a gente pode jogar o nosso coelhefante na frente. Né? Se você pensa muito bem às vezes, cara. Que tem horas que você vacila no teu pensamento que só Deus. Mas dessa vez, caraca, velho. Fiquei surpreso com isso, cara. Tá, vamos cozinhar algumas coisas aqui pra gente comer. Porque eu tô necessitando. Já, já tô com 14 de fome. E começou a chover de novo. Tá, carinha, vamos lá na chuva. Aqui. E eu já vou precisar do meu... Meu chapéu. Obrigado, jogo. Nossa, que boa ideia, cara. Tá, essa árvore não sai mais daqui. Ela está proibida de sair daqui. Ela vai ficar do meu lado aqui pra sempre. Olha isso, velho. GG. Eu não tinha pensado nisso. Mano, tinha um tempo do DS. E que você podia... Quebrar uma árvore, por exemplo. E... Enquanto estava equipado com um guarda-chuva. Tipo assim, você estava batendo e equipava com isso daqui. E ele continuava batendo com machado. Sério, era um negócio muito doido, mas... Eu não sei por que o jogo não deixou. Mano, eu jurava que você ia se transformar. Por que o jogo não deixa um negócio tão simples assim, sabe? Tipo, você só vai cortar a árvore com um guarda-chuva, mas... Quem nunca? Enfim, vamos curtir nossa noite aqui mais uma vez. Obrigado. Mais madeira. Eu estou muito enxeguro de deixar isso aqui. É, vai ser a natureza, né? Então, o que eu posso fazer? Pegar essa semente aqui, que é sempre... Respeitável. Né? Necessito. Eu acho que eu vou ter que queimar esses troncos também, porque... Infelizmente eles não podem ficar aqui, porque parece que está marcado como... Algum lugar, mas... Muita estética para pouca coisa. Vamos lá. Cadê? Aqui? Eu acho que eu vou continuar com esse Geometric, cara. Cara, eu gosto muito do Geometric. Porque ele deixa tudo retinho, cara. Ah, é tão bom. Sabe? Tudo retinho. Tipo... Tá, não está tão certo, assim. Eu acabei de perceber isso. Mas vai ficar assim. Eu queria ter pá. Eu queria aprender pá. Fazer pá. Eu acho que fazer pá seria algo muito essencial no momento, então... Por favor, jogo. Hoje, quando eu for terminar isso, por favor, me dê... Mais uma pá. Me dê uma receita, pelo amor de Deus, jogo. Eu acho que mármore agora não é uma boa, porque... Né? Eu não necessito de mármore no momento nem para fazer uma armadura, porque eu não tenho como fazer isso. Eu, na verdade, no momento, preciso de... Mapar para tirar isso. Eu sei. Eu sei que eu estou implicando muito com isso, mas eu sei que eu preciso de um mapa para tirar isso daqui. E também os gravitos e as grandes. Então é necessário e ponto final. Pronto. Já sei por que algo é necessário aqui. Bum! Bom, enfim. Vamos lá. Vamos à massa. Vamos colocar mais... O que aqui? Vamos deixar essa árvore marcando esse lugar aqui. E depois, quando a gente passar para aqui, a gente coloca as outras árvores, porque... Eu sei quanto isso daqui vai me fazer sofrer para achar alguma coisa, sabe? Então essas árvores aqui vão servir para marcar o caminho para a minha casa. E essas árvores vão servir para marcar o de fora. Eu acho. Tipo, quando a gente vier no pântano, a gente pode usar a árvore... De floresta mesmo. Vamos aproveitar o flint e o graveto que a gente tem ainda. Nossa grama. Que delice. Ai, ai. Oi, gato. Tudo bom? Você quer morrer? Mano, como é que esses bichos... O que? O que? Não dá para entender esses bichos, cara. Vem cá, filho. Vem cá. Borboleta. O ruim da borboleta é que você tem que chegar muito perto e segurar contra o F. Comer isso daqui. Opa. Ou quando ela está assim, né? Que é o melhor tempo. Para aproveitar para comer alguma coisa. Eu acabei de perceber que a gente não tem muita coisa, na verdade. É algo muito bom. Não. Não é nada bom isso. Mas tudo bem. Ei. Vocês tem que ver minha cara de bunda fazendo isso, cara. Vamos pegar algumas coisinhas aqui. Ai, ai. O episódio está chegando ao fim, gente. Eu vou chegar para o deserto e a gente vai continuar fazendo algumas coisas lá. Que, no caso, que machado é esse? De onde veio esse machado, gente? Enfim. Eu acho que a gente já começou a fazer algumas coisinhas aqui. Para a gente pensar bem no que fazer. Só para a gente ter ideia do que a gente pode fazer, sabe? Para a gente sobreviver. E assim também a gente ter algumas coisas que podem ajudar para a gente, sabe? Tipo, a marcação de árvores é importante. Achar uma triguarja para te defender. Por incrível que pareça, você vai achar uma triguarja para te defender. É o melhor para você. Mas, por enquanto, a gente não conseguiu. Coalefante também são bons, cara. Por incrível que pareça, se você bater num coalefante e tiver outro perto dele. Todos eles vão se juntar contra quem bateu nele. Então, acredite. Coalefante são peças fundamentais para você. Enfim. Vamos deixar nossas coisas aqui. A gente pegou tanta madeira, velho. Na moral. Nem sei se estude tanto assim, mas tudo bem. Vamos só pegar dez. Dez está bom. A gente deixa o nosso... Essas madeiras aqui. Gente, fala nisso. Qual vai ser o nome do nosso coalefante? Diga um nome para ele, cara. Vai ser muito boideira ele ter um nome. Sério. Sério. Coloca aqui um nome para ele. Se vocês acharem um nome legal para ele, eu coloco para ele aqui. Se eu pudesse, dava até um chapéu. Mas eles não aceitam. Eu acho que... Eu esqueci de falar sobre isso, gente. Na primavera, geralmente, crescem flores de novo. Eu acho... Acredito eu que sim. Eu não tenho total certeza disso, mas quase 100% de chance de nascer outra flor na primavera. Porque é o tempo que está crescendo de volta. Eu acho que na temporada calma dos shipwrecked que nascem as novas flores. Porque na primavera de lá, no caso, lá começa a chover pra caraca e aí a gente está ferrado, sabe? Enfim, vamos lá. Vamos procurar nossos aí, esses gramas. Vamos procurar o primeiro aqui. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Vamos lá, sorte. Grama. E... Ferrão. Ó. Adorei essa sorte, gente. Meu pai do céu. Nossa, se eu não tivesse um ferrão agora, cara. Ia ser muito necessário. O que você está... Você está escondido, meu filho? Está escondido, bebê? Vamos lá, jogo. Não. Parou. Sai, 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 sai. Meu pai do céu. Meu pai do céu. Meu pai do céu. O que eu estou fazendo aqui? Tá, a gente abriu duas gravetos. Pera. Olha, olha o caminho que a gente está fazendo. Cara, eu vou jogar o Dragonfly para cá. O Dragonfly vai ser o best GG na minha vida aqui. Ele não tem muita vida mesmo. Não é que nem lá no Together, que ele tem 27 mil de vida. Para que um bicho ter 27 mil de vida? Por quê, gente? Olha que legal. A gente conseguiu um... Desentupidor. Desentupidor? Não. É um tampão de vaso. Tá, a gente está no terceiro. Vamos lá, jogo. A gente conseguiu outro tampo. Foi o quarto ou o terceiro? Eu não sei. Eu vou contar depois. Se a gente estiver devendo. Se estiver com saldo devedor. É. Se esse último for o sexto... Eu pego quatro no próximo episódio. Sim, vai ter próximo episódio. Sim. Enfim. Por enquanto é isso, gente. A gente vai... A gente aproveitou para explorar esse lugar. Mais ou menos, né? Para a gente saber... Cara, a gente tem muita fonte de defesa. Eu já estou me preparando, tá? Eu estou me preparando psicologicamente. Porque eu nunca lutei com o Dragonfly. Sem... Sem armadura. Sem uma armadura boa. Sem uma arma boa. Então, assim... Eu estou juntando o máximo possível de defesa. Porque eu vou correr muito. É sério. É sério. Se prepare para eu ver gritando e correndo que nem o louco por aí. Enfim, gente. Só isso. Próximo episódio. Catar mais árvores. Talvez não. Acho que a gente vai explorar bastante até. Mas... Assim. A gente faz um dia pegando mais árvores. Outro dia... Pegando mais coças. Outras coças. Enfim, gente. Falou... Ah, meu pai do céu. Eu não fiz isso. Tá. Eu acho que eu estou devendo dois, provavelmente. Entendeu? Eu acho. Eu acho. Depois eu coloco um contador aí no vídeo. Falou, gente. Obrigado pelo suporte. Pela vinda de vocês aqui no vídeo. Enfim. Não esqueça do like. Do comentário. E... Não esqueçam de pegar o mesmo caminho dos cachorros novamente. Além disso. Se inscrevam no canal caso que eles não vejam mais vídeos. Ah, se vocês tiverem dicas também de como eu posso sobreviver sem... Fazer nenhum outro item. E falem também que vai ser importante. Falou, gente. Beijo no seu coração. Tchau, cachorros. Tchau.